...a imagem, já já nós vamos pro início do jogo e pro árbitro José Roberto Reit. Qual a importância de um jogo como esse? Você que em 90 apitou uma final nesse estádio Milan e Olímpia. Qual a importância pra um árbitro desse jogo? Como ele se sente? E quem é esse Helmut Krug? Ao amigo da Globo, muito bom dia. Ao torcedor palmeirense, vamos torcer. Sem dúvida nenhuma, um árbitro experiente. O árbitro tá se despedindo da lista da FIFA daqui a dois anos. Não vai à Copa do Mundo de 2002, já apitou a final do Sub-17 e 93. Aptou a Copa do Mundo de 94, Itália e Noruega, Bélgica, Alembia e Saudita. E é um árbitro da final da Copa dos Campeões da UEFA, apitando Juventus e Real Madrid. Um árbitro experiente. E o Galvão sabe o que ele tem em comum com você? O hobby. Sabe qual é o hobby dele? Tênis. Adora jogar tênis. E realmente é um árbitro preparado e seja um bom trabalho. É o início do jogo. Palmeiras é o Brasil na final do Mundial Interclubes. Casado com a vitória da Spice Girls, ele é considerado um galã. Ela é um grande ídolo da música pop. Forma um dos casais mais assediados da Inglaterra. O Beckham, meio-campista do Manchester United e a vitória da Spice Girls. Aí vem o Manchester. O futebol inglês que já é diferente, não é aquele futebol inglês de lançamento de bolas cumpridas na área. Você viu já a primeira tentativa de ataque do Manchester. Como a bola foi trabalhada ali pelo meio, repare. Aí o primeiro momento de perigo contra o time do Palmeiras. O Beckham se prepara para a cobrança. Aí o Arce fica como o homem base da barreira. A preocupação do Marcos. A bola batida. O Marcos olhou e ela passou. Apenas tiro de meta para o Palmeiras. Primeiros movimentos da grande decisão. No Mundial Interclubes. Os últimos três brasileiros, três times brasileiros que por lá estiveram, não conseguiram. A glória da conquista. Cobrança rápida do Manchester. Esse lance era perigoso, amigo. O Giggs ia tocar para trás. Ia ser um sufoco ali na pequenada do Palmeiras. Aí vem a Asprila. Bota esse francês para correr a Asprila. Vai para cima do Silvestre. Puxou para o meio e isso. Fez um corte bonito. Bateu, bateu em cima do Paulo Nunes. De novo Asprila. Se ele partir para cima desse francês, amigo, não vai achar ele nunca. Aí vem outra vez o Palmeiras. Paulo Nunes. Abriu para Asprila. Botou na frente o Paulo Nunes. A bola passou, saiu o Bosnick para fazer a defesa. E olha a galera gritando. Olha a galera do Palmeiras gritando. Olê, porco, olê, porco, como grita nos Jogos do Palmeiras no Brasil. É a presença da torcida brasileira. Assim como a torcida do Palmeiras está espalhada. Vários pontos da cidade de São Paulo. É a melhor forma de torcer. Vai unindo forças. Torcedor com torcedor. Um pertinho do outro. De olho na tela, de olho na Globo, acompanhando. Todo mundo nervoso, é claro, mas todo mundo na expectativa. Quem sabe uma pancada agora de Júnior Baiano. Tem a falta o Palmeiras. 18 minutos. Se segura, Bosnick. Lá vem bomba. Partiu Júnior. Partiu a bomba. Partiu. Torta foi para fora. É só tiro de meta. Cuidado aí com o contra-ataque. Isso. Chega bem o Zinho. Júnior. No capricho, Júnior. São muito mais habilidade do jogador brasileiro. Como agora. O Alex botou na frente. Ficou no chão. Ficou pedindo alguma coisa. Mandou seguir o Helmut Kruz. Se desespera o Alex. Ele se desequilibrou. Quando ganhava o lance já em cima do Stan. Aí a repetição. Foi falta fora da área. Jair Gilberto Irlandês. Que jogou nesse time. Foi um grande sucesso. Capricha Asprilo. O Palmeiras abriu pela direita. Agora o Alex bota lá dentro. O topole o gol. A chance de Asprilo. Primeiro o Bosnick. Salva. Depois o Nevitira. Chegou na cara do gol o Alex. Mas chegou bem o Palmeiras. Alex pela esquerda. Paulo Nunes pela direita. Bora. Para cima deles. Aí vem Júnior. Faz a jogada de linha de fundo. Tira o cruzamento. A bola toca na zaga. Vai pela linha de fundo. É escanteio para o Palmeiras. Aos 22 minutos. Bate palmas. Paulo Nunes. Aplaude. Olha a repetição do lance. O corta-luz. Duplo corta-luz. Do Paulo Nunes. Depois do Alex. O Asprila para o Alex. A defesa. A bola. Reflexo. Toque. Toque. Aí vem o Manchester lá pela esquerda. Giggs. Foi para cima do Júnior Bairro. O cruzamento. Marcos. Al. Aí o gol. Do Manchester. Keane. Na bola que o Marcos subiu e não achou nada. Aí você vê o Ferguson, técnico do Manchester United. Quando o melhor era o time do Palmeiras. Quando mais pressionava. Quando marcava mais presença. Cruzamento. A bola viaja um longo tempo. Repare. O Marcos sai. No tempo errado não acha. Aí por trás vem o Joaquim. No cruzamento que veio do Giggs. O Marcos subiu. Não achou o tempo certo da bola. Foi com mão direita. Repare o Giggs. Júnior Bairro não evita o cruzamento. O Marcos deixa passar. Era o Zinho quem fazia a cobertura. Chegou por lá. O Roaquim. Zinho. Outra vez Galeano. Eu acabei com um Zé aí pelo meio, gente. Vambora. Dribli em cima de um. Toque para o outro. É na individualidade. O Júnior. Cruzamento. A chance. Olha o toque. E é chegando para Paulo Nunes. Fazer o gol debaixo dos paus. Tocando com o Roaquim Júnior. Recebe de volta. Descola o lançamento. Paulo Nunes chega. Bota na frente. Asprila. Saiu o goleiro. Ela passa. Raspando a trave esquerda. Foi espertíssimo. Primeiro Paulo Nunes o toque. Depois também o Asprila. Repara o lançamento de Júnior Baiano. Paulo Nunes pequenino se antecipa ao stand. E o Asprila chega antes do goleiro Bosnich. Para você ver de novo. Paulo Nunes tocando. Asprila chegando. O Neville sempre lança para a área. Toque de cabeça. Quem é que marca? Se segura como pode o Palmeiras. Olha o cruzamento. Bola perigosa. Sobra do York. Ele tenta o espaço para o chute. Começa lá atrás. Subiu livre. O jogador do Manchester está ajeitando o peito. O inglês entrou. Leva perigo o time inglês. Olha a bola batida para a área. O toque é tanta ativa de calcanhar. Esse que você está vendo aí é o Giggs. Mundial Interclubes. Lutou tanto o Palmeiras para chegar aí. Aí o Zinho. A toque da bola pelo meio. A enfiada de bola. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Subiu a bandeira. De Jong-un. Marcando o impedimento do Alex. Nesse momento do toque. Quero ver. É impedimento. Lamentavelmente. Nesse momento. Aqui, vamos ver. Tocou. Não, mesma linha. Saiu da mesma linha. Perfeita jogada. Difícil para o assistente. Você vê o Giggs lá fora na saída errada de bola. O toque do York. O Giggs chega na saída errada de bola do Palmeiras. Teve a chance. Lá vem o Palmeiras. O Zé girou para o gol. O Bosnitz pegou. York sempre acionado. Recupera o Palmeiras. Outra grande jogada do Júnior. Aí Alex. Agora. 4 contra 4. Para o gol Alex. Bateu para o gol. Ela passa à esquerda do gol de Bosnitz. 17 minutos no segundo tempo. Aí a subida do Alex. Paulo Nunes junto dele. O Zé abriu pela esquerda. Ele arriscou para bater para o gol. Ele chuta muito bem. Fez o certo, né? Abriu o espaço ali. Está todo mundo marcado. Em cima da linha da área tem que bater mesmo. Aí não deu tempo. Outra vez Sampaio. No meio de dois. Insiste no lance. Zinho vai brigar pela bola. Quem tocou de cabeça foi Keane. Giggs botou para frente. Recebe. Botou para correr o Giggs. Chegou rasgando por baixo o arco para acabar com a brincadeira. Aí Júnior Baiano que veio voando. A repetição do lance. O Giggs com o botão na frente. Saiu da tentativa de falta do Zé. Sampaio permitiu o corte lá atrás. Às vezes as coisas passam assim, né? Quando estava muito bem, tomou o gol. Quem sabe agora não faz. Olha só. Quem sabe agora. Paulo Nunes. Saiu. De dois. Paulo Nunes bateu cruzado. Na primeira grande jogada de Paulo Nunes. Saindo de dois jogadores. Recebeu. Do Alex sai do primeiro. Sai do segundo. O Zé estava no meio. Ele bate cruzado. A bola sai à esquerda do goleiro Bosnich. Até usar os três. Recupera a fase de bola para o Meiras com o Zinho. Abertura com o Júnior. É um grande jogo. Dois grandes times. Cruzamento na... Alex cabeçou para fora. 24 para 25 minutos. A enfiada de bola do Júnior. O Alex é especialista nessa chegada de cabeça. Ele tem o tempo de bola. Chegou, subiu. Olha só onde ela passou. Olha o Bosnich. A Sampaio. Lançamento. Toca na cabeça. Paulo Nunes. Pequenino. Sobe a duas horas de bicicleta. Abertura. Saiu fraquinho. O Palmeiras tenta na chão. O Xoséias na cara do gol. Na cara do gol. Chutou em cima do Bosnich. Olha o lance. Como a bola sobra. Vem o Zezé. E o goleiro. Grande defesa do Bosnich. O Palmeiras para a luta. Tentativa de recuperação. Esse é o Shellyhan que acabou de entrar. Muito bom jogador. Botou para o Giggs. 2 contra 2. Dateu o Beckham Lino. Lá na esquerda. Giggs bateu. Ralfos tranquilo. Fazendo a defesa. Segunda alteração portanto do Manchester. Entrada do Shellyhan número 10. A New York. Já não tem pressa o Manchester United. Tipo muito experiente. 30 minutos do segundo tempo. Shellyhan recebe. Transa a jogada com Irwin. De novo Shellyhan. Insiste. Firma com Irwin aqui na esquerda. Olha só o lance do Giggs. Cruzamento praia. Junior faz de quarto. E quase joga contra o patrimônio por ali. Que linda jogada do Giggs. Em cima do Zinho. É sem dúvida um belíssimo time de futebol. Manchester United. 19. Temos 14 minutos de jogo ainda. E mais uns acréscimos. Junior. Lá vem o Palmeiras. Linha de fundo. Tenta o cruzamento. O goleiro falha na bola. Chegou cortando mal o Bosnitz. O Euler. Já chega com vontade. Com raça. Brigando. Reclamando. Partindo no primeiro lance. Repare aí. Lá vai o Euler. Linha de fundo. Faz o cruzamento. O Bosnitz. Chegou o Alex. Sem ângulo e sem equilíbrio. Botou pra fora. Entrou com raça o Euler. Assim ele entrava nos jogos da Libertadores. Que jogador esse Viggs. Chere. Aventura. Pra backhand. Lá vem cruzamento. Viggs briga pela bola. Lá vem o Arce. Pra cobrança. Capricha o Paraguai. Joga curto. Sobra palmeirense. E Bosnitz. Alex. Pegou o rebote. Bosnitz. Vai se transformando no... No herói do time inglês aí. Teve tantas chances pro gol. Pior que sobe lá atrás. Junto com o Roque Júnior. Vem Júnior do Baiano. Ganha de cabeça. 37 e 40. Lá vai o Palmeiras. Lá vai o Júnior. Valente Júnior. Brigou muito. Ficou no chão. Pediu a falta o Júnior. E foi falta. A bola era dele. Foi atropelado. São os critérios. Da arbitragem europeia. Queria falar depois da escalação. Futebol. Alemão é muito parecido com o inglês. Nesse lance de trombada. Aí o critério do Júnior alemão. O Júnior francês. Italiano. Talvez fosse melhor pra uma arbitragem dessa. A ponta o Santo de Campo. 48 em cima. A ponta o Santo de Campo. O Helmut Kroos. Um grande jogo. Uma batalha. Vive seu drama. E o jogador do Palmeiras. Que lutou tanto. Pra conquistar a Copa Brasil. Pra passar pra conquistar a Libertadores. Ingo fica ali. Os jogadores do Palmeiras. Um grande jogo. Um grande jogo.